O setor de carne bovina no Brasil está em constante desenvolvimento e a produção a todo vapor. São 10 milhões de toneladas por ano em média. O gado brasileiro é considerado saudável e com baixo teor de gordura, características que o diferenciam no mercado externo e interno. Esta distribuidora de carnes foi fundada em 1993 em Curitiba, no Paraná. O empresário Paulo Roberto Enequim enxergou no setor a possibilidade de investir e atender uma demanda de clientes que estava carente no mercado de carnes da região. Ele começou comercializando carnes para restaurantes e açougues de Curitiba. A empresa começou em 1993, no alto da 15, era o mercado. E nós vimos que havia uma necessidade no mercado no ramo food service. Os clientes tinham a carne inteira na época e isso trazia muito prejuízo para o nosso cliente. Aí nós pensamos, por que não montar uma empresa que trabalhasse nesse ramo, se especializasse nesse ramo, para trazer para o nosso consumidor o mais rápido possível a mercadoria. Ele pedindo num dia, estaria no mesmo dia ou no próximo dia já, as mercadorias. E com uma qualidade maior e um poder de armazenamento maior também, com as carnes embaladas. Foi então que a gente começou o aroma da carne, começamos em Curitiba, sentimos a necessidade de ampliar isso e viemos para Pinhais. Construímos a nossa sede própria e estamos até hoje nesse ramo tentando trazer mais qualidade para o nosso cliente. A empresa expandiu e passou a distribuir, além de cortes bovinos, suínos, ovinos, aves e pescados. E comercializando produtos a vácuo, congelados e resfriados, agora atende também churrascarias, hotéis, lanchonetes e mercados de toda a região metropolitana, interior e litoral do estado. Juscimar é proprietário de dois restaurantes na capital paranaense e já é cliente há quatro anos dessa distribuidora. Primeiramente, nós pequenos empresários buscamos sempre aliar preço, qualidade, logística, certo? E isso foi um dos fatores que me levou a me tornar cliente do Aroma da Carne. A empresa é bastante competitiva hoje dentro desse mercado de distribuição de carnes. A logística é uma das melhores que existe. Para nós, pequenos empresários, não temos como ficar mantendo grandes estoques, até porque isso imobiliza parte do nosso pequeno capital de fluxo de caixa. Então, quanto mais você tiver facilidade em pedir e receber, tendo condições favoráveis, principalmente de pagamento, mais isso nos ajuda no dia a dia da nossa operação. Atualmente, a distribuidora de carnes tem mais de 40 funcionários e 10 veículos modernos para entregar os produtos aos mais de 2 mil clientes. A empresa é familiar e o gerente administrativo afirma que investir em infraestrutura é essencial para comercializar alimentos de qualidade. Hoje nós temos um investimento alto em infraestrutura, sempre buscando a inovação, acima de tudo, tanto nos nossos equipamentos de armazenamento, para ter maior qualidade no armazenamento e disposição dos produtos, tanto como o nosso software também, de última geração, nós sempre buscamos ter software que possa atender melhor a nossa demanda para que o nosso processo fique da melhor maneira possível. Para garantir qualidade e preservação, os produtos são armazenados em câmaras de resfriamento e congelamento de alta tecnologia. Aqui a capacidade é de 300 toneladas de alimentos e a temperatura chega a menos 25 graus. O gerente também explica qual o grande diferencial desta distribuidora de alimentos curitibana que a torna uma empresa de sucesso no comércio de carnes paranaense. Hoje o nosso grande diferencial é a preocupação que a gente tem com a qualidade. Hoje a nossa preocupação com a qualidade começa desde a seleção dos nossos parceiros, como os nossos fornecedores, nossas empresas terceirizadas, a própria nossa equipe que está bem qualificada para atender a necessidade dos nossos clientes. O processo nosso começa dentro do recebimento da mercadoria, que nós temos processos de controle de qualidade, desde o recebimento até o armazenamento, de acordo com as necessidades exigidas pela vigilância sanitária. E com a nossa frota própria nós temos maior mobilidade com veículos dimensionados para cada demanda para atender os nossos clientes em diferentes regiões do estado do Paraná. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma